Oi gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira de resenha aqui no canal e na resenha de hoje eu não poderia deixar de mostrar pra vocês a mais nova paleta da Ruby Rose que foi lançada aí também super recente, se eu não me engano foi semana passada e gente, todo mundo loucamente procurando essa paleta, né? O primeiro vídeo que eu vi dela foi da minha amiga Nairine Oliveira Um beijo pra você, Nairine, que nos apresentou essa novidade em primeira mão aí no YouTube e é claro que eu não poderia deixar de mostrar e fazer as minhas considerações dessa paletinha aqui pra vocês então eu espero que vocês gostem, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de novidade da Ruby Rose já dá um joinha aqui pra mim e se inscreve também no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, tá? Então vamos lá, gente! Hoje é só uma paletinha, né? O último vídeo que eu fiz da Ruby Rose foi com todas as paletas então se você quer saber das outras, eu vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês porque a Ruby Rose já lançou muitas paletas, se eu não me engano são 8 ou 9 e essa daqui é o último lançamento que chama Infallible Contour Kit na verdade ela é um kit mais voltado realmente pra contorno e iluminação então eu achei muito bacana ela é aquela paleta maiorzinha, né? A embalagem dela é super linda, preta com rosa eu amei, 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 ela tem uma pegada assim, não sei, achei um pouco mais rock assim, né? aqui na frente achei super linda mesmo essa paleta, acho que uma das mais bonitas assim em questão de embalagem aqui estão as 6 cores que vem na paleta então aqui na paleta vem 3 tons de contorno embaixo em cima vem 2 tons de iluminador e esse aqui, gente, que eu considero de blush porque ele tem um fundo um pouco mais rosado então pra fazer o contorno eu já acho mais complicadinho assim, sabe? vai ficar um contorno muito rosa essa aqui do make chama Desert Rose eu considero mais como um blush então também é uma paleta da Ruby Rose super completa, né? com um contorno blush e iluminador outra coisa que eu achei super legal é que essa paleta, gente ela é mais voltada pra peles morenas e negras porque realmente os contornos são bem mais escuros assim, né? então pro meu tom de pele, por exemplo esses dois últimos tons aqui já ficam muito escuros eu tenho que esfumar demais vou passar muito pouquinho porque realmente são tons muito pigmentados o tom que eu consegui usar na minha maquiagem de hoje foi esse aqui que chama Tropical Day que ele é um marronzinho um pouquinho mais claro ainda assim também super pigmentado, né? ó, como vocês estão vendo aí e aqui é o iluminador lindo, maravilhoso na verdade eu misturei os dois uma champanhe que ele tem um reflexo um pouco mais dourado, né? ele fica... ele reflete um pouco esbranquiçado mas com pigmentos dourados e tem também o Rose Gold que ele já tem essa pegada um pouquinho mais rosinha mas ele também reflete um pouquinho mais branco como vocês estão vendo aí na tela então são dois iluminadores assim também muito, muito incríveis eu fiz os swatches das cores aí pra vocês verem são seis cores assim, super pigmentados você consegue usar essas cores também como sombra nos olhos então você pode levar na tona SSR pra fazer o contorno e pra fazer a sombra porque são marrons maravilhosos e as iluminadoras também são maravilhosas super macias assim, pigmentadas então você também consegue usar ela nos olhos e aí eu vou mostrar pra vocês então como que eu fiz o contorno usando essa paletinha aqui como eu falei eu misturei um pouquinho da Tropical Day com a Desert Rose, tá? eu fiz essa mistura e aí eu vi que ficou um pouco rosado depois eu comecei a usar mais a Tropical pra fazer o meu contorno e eu achei, gente, super pigmentada super fácil de esfumar e ela fica assim um pouquinho escura pra minha pele, né? então como eu tô muito branquela fica um contorno um pouquinho mais escuro depois eu tive que acabar esfumando com um pincel de pó mas fica lindo, né, gente? no final assim o resultado fica muito legal e de iluminador como eu falei pra vocês eu misturei os dois o champanhe com o rosé gold e também fica incrível, né, gente? esses iluminadores da Rupi Rose são super pigmentados é aquele iluminador assim que você não precisa passar molhar pincel essas cores passar água termal no rosto nada disso porque ele pega muito bem olha só o meu aqui eu passei ele a seco mesmo no rosto ó dos dois lados e já faz, gente, muitas horas muitas horas mesmo ó quer ver? pra vocês terem uma ideia já faz umas 5 horas que eu passei esse iluminador e olha como ele tá ainda, gente a durabilidade desses produtos é muito, muito, muito boa principalmente, é claro se você não passar a mão no rosto, né, gente? porque se você passa uma maquiagem fica esfregando a mão no rosto não tem produto que dure mas, ó eu não ponho a mão no meu rosto, né? passo a base por baixo também é importante isso que se você passar sem base por baixo ele também vai durar menos mas na maquiagem completa assim, ó, ele dura muitas, muitas, muitas horas ali ele fica bem pigmentado e bem brilhante o preço dessa paleta varia aí de 20 a 30 reais mais ou menos, né? o que a gente encontra aí no site da Ruby Rose se eu não me engano é 33 reais então é uma paleta baratinha, né? eu considero uma paleta baratinha pelo tanto de produto que vem a quantidade de opções que você tem com uma paleta dessa de contorno e iluminação então assim, você tem uma paleta dessa você não precisa mais ficar comprando nada, né? é que a gente tem coceira aí por iluminador e contorno mas essa paleta é super completa então se você tem ela com certeza não vai precisar de outra e peles morenas e negras aí vão se deliciar com essas cores que eu tenho certeza que vai ficar lindo, maravilhoso então é isso, gente essa foi a resenha de hoje eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aqui abaixo o que vocês acharam dessa paleta se vocês já testaram ou não é uma novidade que ainda dá pra achar eu já vi no Mercado Livre em alguns lugares aí mas é aquela coisa essas novidades da Ruby Rose elas vêm e vão embora numa velocidade que você não consegue acompanhar então se você achar e você for mais morena compra essa paleta que eu tenho certeza que vocês vão amar não esquece de ir embora sem me dar o joinha e se inscrever aqui no canal também pra você ficar por dentro de todas as novidades no vídeo de amanhã que é sexta de tutorial eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a maquiagem dos olhos de hoje só com novidades da Belly Angel então já se inscreve pra você não perder amanhã às sete e meia da noite tá? um super beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo